Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo E agora eu tô testando aqui a... putz, tá chovendo, merda Tô testando a... S1000R, a minha nova moto De cara eu posso falar, moto fantástica, maravilhosa, ciclística bem diferente das que eu tô acostumado Das motos naked e big trails, bem diferente Mas a moto muito curta, muito gostosa, muito urbana Eu tenho que pegar o acelerador eletrônico que ainda não peguei a mão Mas a moto é... cara, eu não tenho o que falar, né galera? Ah moleque, usei o quick shifter agora, não dá estouro nenhum, é até engraçado Eu fui olhar pra marcha, pra saber se tinha passado a marcha E passou É tipo aqui, eu usei o quick shifter, ó, pra passar a marcha, mas não aconteceu nada, entendeu? Tipo, não deu nenhum barulho aqui pra mim É um mito isso aí Ah, o quick shifter dá um estouro Na boa Só se for em alto giro Caraca, amei a moto, cara Que moto boa, hein? Confortável demais, galera Corra A suspensão tá bem arisca, quicando Que tá no modo... praticamente... é... praticamente não, tá no modo duro A suspensão, ela tá no modo duro Botei ela logo no modo pro aqui, pra testar logo no modo... no modo cão, meu irmão No modo bicho total Caraca, meu irmão Pena essa chuva aí, né? Pô, aí não dá pra fazer as paradas que eu queria fazer, mas beleza Tá valendo Eu tô indo pro trabalho, entendeu? Caraca, a buzina que é muito estranha Como eu falei, os botões são muito duros E isso foi uma coisa... eu até tive dificuldade, não Mas eu fiquei com... porra, cara, não vou forçar nada, entendeu? Tipo, nenhum botão, entendeu? Com medo de quebrar, entendeu? Então, assim, pra eu ligar a moto, eu apertei e não ligava, entendeu? Mas é que tem que apertar forte o botão A buzina, cara, também tem que dar um apertão forte, cara Não dá pra fazer aquele... ti-ti-ti-ti-ti Não dá, olha aqui, ó Não dá Tá vendo? Apertei um pouquinho e fez isso aí Entendeu, galera? Então todos os botões dela são bem duros É questão de costume, né? Tá com um roncozinho maneiro Vamos ver agora no trânsito A moto está sem seguro Detalhe, né, galera? A moto está sem seguro Então, eu não posso fazer loucura E tem que ficar esperto também com a bandidagem Caraca, muita felicidade Muita felicidade, galera Eu, na verdade, eu sonhei com essa moto, meu irmão Ontem eu já estava com a foto da moto Eu fiquei... ah, eu tenho que pegar essa moto E assim, como eu falei no vídeo anterior Essa moto aqui eu troquei pelas X10 no pau a pau Não comprei essa e nem vendi a minha X10 Eu troquei O camarada lá que eu não conheço Queria uma X10 Queria comprar a minha moto E vender essa Então, o pessoal lá desse Intermoto Sugeriu Gentilmente ao cara lá Para trocar Pô, o Fernando quer trocar a moto dele Por um Quer trocar a dele Vende Pô, ao invés de você vender a sua Para comprar essa Troca uma pela outra E foi isso que aconteceu, galera Por isso estamos aqui Com essa moto aqui Então eu não tenho mais a X10 Acabou Eu tenho mais uns dois vídeos das X10 Agora eu vou fazer a famosa Mega, ultra, hiper, bandalha Caraca, mas aqui está difícil de fazer, hein Vai, vai, meu filho Se tiver um policial Eu vou tomar também uma mega, ultra, hiper, multa Ah, a moto esterça bastante Olha a mãozinha aí, galera Isso é uma coisa boa da moto naked, né Que é bem superior à A esportiva Ela esterça muito guidom Você consegue fazer manobra de motoboy legal Olha, caraca Eu toquei aqui e passou a marcha É muito sensível à troca de marcha É muito... É muito rápida a troca de marcha Tipo, a distância mínima Muito maneiro, cara Porra, moto dos sonhos, né, galera Na boa, cara Primeira vez que eu tenho uma BMW na vida Esse vídeo eu não vou nem fazer muito técnico, não Mais rolê mesmo Vou deixar para fazer o vídeo Mais técnico Vou dar uma semana para eu fazer uma avaliação mais completa Já que a moto é minha, entendeu Aí eu vou ter mais propriedade, né Para falar, entendeu Do que falar agora rapidinho, entendeu Até poderia já ir falando, mas Vamos aguardar uma semana, galera É a melhor coisa que eu posso fazer, entendeu Aguardar uma semaninha A moto é bem pequena Assim, boa, curta Boa para o trânsito demais É o cão, meu irmão É o cão Posição Vamos lá, agora Quickshifter, hein Ó Quickshifter tem que dar uma porradinha Com a embreagem Eu passei a terceira aqui, tá De primeira eu fui para a segunda e terceira Com a embreagem A troca de marcha é mais suave O quickshifter ele dá uma É como se ele desse uma prendidinha, entendeu Mas é questão de se acostumar também, entendeu Eu tenho que dar uma Eu tenho que dar uma batidinha com o quickshifter, entendeu É a molecada É o cara da Honda Que é meio passada Transalp Da de todas as motos Que eu estou de rolê Deixa eu pegar a mão aqui Então vamos lá, galera Vamos ver então Quem vai passar aqui Cara Que moto maneira Tá fazendo um barulho no escapamento Porra maneira, hein Porra E essa cor é a cor que eu queria mesmo Cara, é vermelha, meu irmão E eu, seu flamenguista, combinou Nem de vez de falar isso não Senão vai ter cara Se desinscrevendo no canal Pô, seu flamenguista Pô, os vascaínos Tricolores aqui do Rio Mas galera Respeita todos os times Isso aqui não é um Uma parada de futebol, não Não é Então, assim Mas, sou flamenguista mesmo E vamos lá, galera Dá licença aí Só no quickshifter Estou me acostumando ainda, né Com a moto, né Primeiro rolê, né Cara, o freio é muito bom O que eu mais gostei na moto Lógico, o que eu mais gostei É de tudo Mas, assim Uma coisa que realmente Eu achei Bem, bem, bem Bom mesmo Superior A quase todas as motos Que eu andei Exceto as X10 É o freio O freio dela é compatível Com o das X10 São os dois melhores freios Que já vem na vida É Essa e as X10 Porra, freio pra cacete mesmo Tá vendo a buzina Não dá pra fazer Um toquinho não dá É impossível É, meu irmão Tô pegando o jeito da parada, moleque Sai da frente aí Ha, 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 ha Molecada Que moto boa, hein Extremamente urbana Nota mil, cara Por enquanto Eu ainda não vi defeito Por enquanto, né Mas, lógico que tem Toda moto tem Ou características Que não são tão legais Caraca, é isso aqui E é esgoto, hein Parece Passar devagarzinho aqui Às vezes eu esqueço Que tem Quick Shifter Agora mesmo Eu esqueci A merda do Quick Shifter É o seguinte Eu vou ficar acostumado Com o Quick Shifter Aí eu vou fazer Essa parada na minha Versus, por exemplo Porra Vai dar uma merda Ha, ha, ha Isso aí, galera Mais um vídeo Fernando Moto Até o próximo vídeo, galera Fui!